Bom, agora é o seguinte, o final de semana está chegando aí, parceiro, para a gente já entrar nesse clima de final de semana, eu vi que você está rindo para mim, está rindo e sorrindo, é hora do nosso momento pé na jaca aqui no Mais Você, não que a gente não tenha, não que a gente já não tenha tido esse nosso momento pé na jaca aqui no Mais Você, mas acho que hoje a gente vai se superar, eu estou sentindo que a gente vai se superar, porque o assunto é uma preferência nacional, gente, batata frita. Ai, 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 delícia. Você sabe que eu gosto, né? Sei. Sabe, você já viu. Vocês não tem noção, antes de entrar aqui, ou depois do programa, a gente tem um potinho aqui com batata frita. Ele vai me entregar. Eu tenho que contar. Eu não vou dizer que ela acaba, mas assim, 70% ali das batatas fritas vão embora com Patrícia Poeta, que é, não vou dizer que é compulsivo, tá? Não vou ser indiscreta. Tá bom, tá bom. Mas ela gosta, gosta. Eu gosto, eu gosto. É um assunto que interessa aqui a minha amiga. Agora, no meu caso... Eu estou na pauta, é isso que você vai querer me dizer. É pra você. Não me sirva a batata encharcada, né? Cheia de óleo, né? Não, não. Tem que ser sequinha. Tem que ser sequinha, tem que ser crocante, e aí acho que eu e todo mundo gosta. É, isso aí, eu também. Eu também, você sabe. Agora, é o seguinte, a origem da batata frita é meio contraditória, né, gente? Os franceses dizem que foram eles os criadores. Já os belgas, não. Dizem, não, fomos nós. Nós que criamos. Mas, o que importa é o seguinte, atualmente ela é consumida do mundo todo, e tem até meme na internet pra falar do amor pela batata frita. Olha só, diz o seguinte, ó, batata frita, né, é um negócio que une todas as tribos. Vegetarianos, veganos e carnívoros. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, faz sentido esse meme. O símbolo da paz deveria ser a batata frita em vez da pomba. Tá vendo aí? Realmente, o pessoal todo gosta. Carnívoro, vegetariano e vegano. Tá aí, dá pra oferecer uma batata frita pra esse pessoal. E a gente acha que é uma paixão nossa, né, de brasileiro, não é não. Todo mundo gosta de batata frita. Olha, ela é o quarto alimento mais consumido no planeta, gente. Só fica atrás do leite, do trigo. Ó, batata em quarto lugar, depois o leite é o primeiro, trigo segundo e depois o arroz. Em quinto lugar, depois da batata, vem o milho. Aqui no Brasil, olha só, a batata frita tá presente em 96% dos bares e restaurantes. A gente sempre encontra mesmo, né? Os outros 4% são restaurantes muito específicos, do tipo japonês, né? De restaurantes japoneses que aí sim não tem batata. Mas só. O resto tem, sempre. Ou seja, o que você tá querendo dizer é que em cada 10 restaurantes, quase 10 tem batata frita. Quase 10 tem batata frita. Mais ou menos por aí. Bom, aí pra ver de perto como anda o amor do brasileiro pela tão falada batata frita, a repórter Duda Esteves saiu com uma bela porção desse petisco pra oferecer pras pessoas. Não foi pra mim não, tá? Será que a galera gostou? Vamos ver. Eu amo batata frita. O dia até muda quando eu como uma batata frita. Eu fico até mais feliz. Carboidrato sempre traz um pouquinho de felicidade, né? Boa dose de felicidade. Os impressionistas não nos ouçam aqui. Mas um pouquinho pode, só um pouquinho. Sim, moderadamente é bacana. Quantas vezes assim por semana você come batata frita? Ah, se puder todo dia. Ah, umas duas ou três vezes por semana tem que ter na minha comida uma batata frita. Qual a preferência do tipo de batata de vocês? A rústica e palito. Eu gosto da prussiana. Como é que é essa? Aquela furadinha, tipo portuguesa, mas furadinha. Foto, edição, que eu não conheço. Aceita uma batata? Sim, por que não? Obrigado. Eu vi que você tá tomando vinho, combina com vinho? Batata combina com qualquer coisa, né? Como com arroz, feijão, carne. Eu gosto de comer batata frita com estrogonofe. Franguinho com blanesa, com bife. Com cheddar, um bacon. Faz parte. Bem light. Só que não. Macarrão. Oi? Macarrão com batata? É. Não combina. Ué, quem sabe que combina sou eu. Ah, tá, desculpa. Eu gosto com feijão, gosto com frango também. Gosto com purê. Acho que combina um pouquinho. A batata frita com purê? Batata frita com purê. Junto? Junto. Hambúrguer. Eu boto dentro do hambúrguer. Dentro do hambúrguer? É. Junto com a carne? É. Fica gostoso. Jura? Aham. Acabei de descobrir que rolou um casamento aqui hoje. Peraí, deixa eu servir batata pra comemorar o casamento. Vocês estão casando hoje? Sim, hoje. Vai da aliança, deixa eu ver. Aqui. Alguém aqui gosta de batata, né? Ué. Não resistiu. Você gosta muito de batata frita? Pra mim. Não, meu amor, é pra todo mundo. Deixa você comer um pouquinho mais. Vocês estão comemorando o casamento, porque vocês já eram noivos há bastante tempo? Há bastante tempo, aí hoje a gente oficializou. O meu filho comeu, tá? Em casa? Não, aqui, almoçou. Então ele não tá passando fome, não, pelo amor de Deus. Ah, tá, não é casa de necessidade, entendi. Eu tô mais duro. Eu procuro lá em casa dando batata pra criança. Não, não, é por cortesia da casa. É do mais você. Eba. Peraí, Pedro, espera. Meu Deus do céu, calma. Você gosta, né? Agora esvazia a boca só pra falar. O que você acha que combina com batata frita? Ketchup. Se eu ficar parado aqui com você, você come isso tudo? Uhum. Entendi, tá bom. Gostei de ver a Duda mandando ver ali na batata frita. E olha, a gente resolveu descobrir as mais diferentes formas de fazer a tão querida batata frita. E agora, nós vamos conhecer uma que é feita num formato inusitado, eu nunca tinha visto, mas ela tá bombando na zona norte aqui do Rio. Presta atenção, dá uma olhada. Se você acha que espiral é coisa só de caderno... Dá só uma olhada nessa batata. É de dar água na boca, né? Por que você gosta da batata em espiral? Porque ela fica mais seca, mais crocante e combina com qualquer outro tipo de comida. Então, eu que sou fanático por batata, pra mim, é uma das melhores formas de se fritar. Eu gosto dela sem pôr, eu não gosto muito das coisas, não. Repara nessa batata turbinada aqui, ó. Qual o sabor que você escolheu? É com cafta recheada com queijo. É cafta, queijo, batata? Batata e molho. E queijo ralado. Enfim, uma delícia. E um orégano pra ter um verdinho, né? É, né? E como é que faz pra comer isso tudo assim? Tem que ter manual de instrução? Não, é só cair dentro. Tranquilo, o negócio é ter sempre um guardanapo na mão, esse é o truque. Mas é tão gostoso que vale a pena assistir a todos, não tem problema nenhum. Esse petisco, que hoje faz o maior sucesso na Zona Norte do Rio, mudou pra valer as vidas da Rafaela e do Rodinei. A ideia de vender batata frita em espiral surgiu quando a Rafaela foi demitida do escritório de advocacia, onde trabalhava como auxiliar administrativo. A ideia mesmo foi dele. Ele vendo na internet, porque eu não queria nada com comércio, nada disso. E eu conversei com ela, foi um pouco difícil, porque a gente nunca trabalhou com isso. Então, foi o maior lado dela, mais o meu, mas eu forcei tanto. E eu peguei a máquina, comprei a máquina através de um cartão de um amigo, ela nem sabia. Quando chegou, ela, o que que é isso? Falou, você é maluco. A máquina funciona com manivela, um palito pra espetar a batata e uma lâmina, que é o que faz o corte em espiral. É simples, mas precisa de uma certa habilidade. Fui treinando em casa, treinando, comprava sapo de batata, às vezes, pra gente usar em casa mesmo. E um belo dia eu consegui. Quando eu consegui, eu falei, filha, agora é a nossa hora. Aí a gente começou com a bike, foi bem complicado no começo, até a gente ter a cria em tela. A bike a gente tinha que empurrar, tinha que alugar, a gente alugava uma garagem pra pôr a bike. Teve um dia que a gente perdeu até material, uma chuva que chegou de repente, na correria. Da bike, vocês foram pra uma barraca? Era uma barraca que vocês acoplavam no carro? Isso, a gente botava no carro. A barraca era maior, tinha um espaço mais pra colocar as coisas, que a bike não tinha, mas mesmo assim ainda tava pequeno pra gente. Aí foi que a gente juntou mais um dinheirinho pra gente poder comprar o trailer. Essa aqui é coberta, pode trabalhar dentro e hoje todo o material que eu queria trabalhar, meu produto, eu consigo trabalhar aqui dentro. Hoje, com o Food Truck, eles vendem 50 quilos de batata por semana e usam sempre a Asterix. Por dia, saem, em média, 40 porções. A batata simples, pura, custa 6 reais. As recheadas variam de 8 a 12 reais, dependendo dos ingredientes. Tem com cafta, com linguiça. Todos os tipos são servidos sempre com queijo ralado e até 3 tipos de molho. O casal não tem funcionários. O trailer funciona de terça a sábado. Aos domingos e segundas, o Rodinei trabalha como produtor de eventos, emprego que já tinha antes de começar a trabalhar com as batatas. Aqui, ele fica com a parte da cozinha. Já ela, cuida mais da administração do negócio. E eles querem mais. E o meu objetivo é crescer mais ainda, entendeu? Botando esse aqui, botando outro, e ter uma loja, um restaurante. A gente veio de uma bicicleta, tá num trailer, então estamos no caminho certo, né?